A Paz do Senhor, queridos irmãos e todos, que ouve a Palavra de Deus aqui neste canal, amém? De reflexões e oração da Palavra de Deus para a nossa vida espiritual. Tudo bem com vocês? Deus abençoe a cada um de vocês que ouve a Palavra de Deus, amém? Eu vou deixar aqui uma reflexão de Deus para nossas vidas. Veja, o salmista agradece a Deus pelas conquistas e pelas suas bênçãos que ele alcançou das mãos do Senhor. O salmista era um homem segundo o coração de Deus, que temia o Senhor e orava a Deus. Veja, Salmo 18, ele falou assim, Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Veja, versículo 2, Veja, meus queridos, o salmista está se expressando, orando. Falando a Deus, que Deus é tudo para ele. Ele está agradecendo a Deus por tudo, pelas bênçãos, pelas vitórias. Está agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito na vida dele. Ele está falando que Deus é o seu refúgio, é a fortaleza dele, é o meu rocheiro, é o meu salvador. E é em quem ele confia. Glória a Deus. E você, meu querido, e você, minha irmã, você tem confiado no Senhor? Você confia em Deus? Você e eu, tem confiado no Senhor? O que é confiar em Deus? É quando você e eu estão passando por algo que, para você e para mim é difícil, para o homem, mas para Deus não é. Você deixa nas mãos de Deus e faz como o salmista. O salmista falou, no sábado 40, o salmista te falou assim, Eu esperei com paciência no Senhor, veja o que ele falou, e o Senhor se inclinou para mim. A Bíblia fala que os que confiam no Senhor, o salmista falou, não serão abalados. Glória a Deus. Serão que não os montes de Sião, que pode vir a chuva ou o vento, os montes não se abalam. Assim tem que ser eu e você na presença de Deus. Amém? Pode vir a luta, pode vir a enfermidade, pode vir o desemprego, pode vir a calúnia, pode vir o que vier. Mas você está firme na rocha que é Jesus. Você está firme nos pés do Senhor. Você está firme com Deus através de ler a Bíblia, através de orar, através de santificar sua vida com Deus, de viver uma vida santa com Deus, porque o Senhor se agrada com você. Amém? Então, continue firme com o Senhor. Continue nas promessas de Deus. Você e sua casa. Amém? Jesus está voltando e eu tenho certeza que nós temos um lugarzinho lá no céu que Deus preparou para nós. Onde Jesus falou lá em João capítulo 14, né? Porque ele disse que ia preparar um lugar. Glória a Deus. E voltaria outra vez. Amém? Deus abençoe. Fica todos na paz do Senhor. Deus abençoe. E compartilhe aí a palavra de Deus para as pessoas que você ama. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Pai do Senhor. Fica todos com Deus. Fica todos com Deus. Fica todos com Deus. Tchau.